Bom dia galera Tá repassado aqui Max 5 pra cima 10 Fazendo 2G Me parece Tá com cara de pullback 15 Vou girar pra baixo Na dúvida Fui no 20 também Tá pra baixo Vou voltar no 5 É venda Meu Max não cruzou ainda Mas meu 10 tá pra baixo Opa já perdi a entrada Stop técnico Acima do martelo Tá Olha lá onde tá o meu martelo Meu stop tá acima do martelo Lembra que o stop fica um pouco mais alto No stop eu uso Vocês já sabem disso Como segurança da conta Não uso pra me tirar fora da operação Então stop curto nem pensar Tô com o stop aí Agora de basicamente 12 pontos 12 pontos e meio Então É o máximo Que eu vou perder E se eu colocar agora aqui Esse fundo Meu ganho 4 pontos e meio Eu Com certeza Olhando aqui meu 10 Olhando aqui meu 15 Olhando aqui meu 20 No caso tá 21 Porque eu tava olhando o índice Tá Vai dar ganho Tempo real 9 horas e 46 minutos Dia 21 de agosto E eu tô falando isso Sem a menor Dúvida Se o 5 tivesse cruzado pra baixo Eu ia colocar meu ganho Ainda mais embaixo Tá Tração da Fibonacci Pelo menos até 61.8% Só que são 9 horas e 46 minutos Eu tô indo pra ações Então eu não tô Eu não vou ficar por aqui Vocês sabem que eu tô trabalhando No projeto do Marcos Cadar Tá E vou Falar nisso Deixa eu até ligar o meu MetaTrader aqui Pra colocar o robô Passei muita raiva ontem Com o pessoal do Modal Meu robô ontem Passou o dia todo Sem Sem que o dinheiro aparecesse na conta Era pra ser a estreia dele ontem No Na conta real Do robô né Vou mostrar pra vocês Deixa eu só Então ontem o robô não operou Vai acabar sendo hoje A estreia dele Tô até pensando Tô esperando a resposta Do pessoal da Terra Deixa eu colocar aqui Pra rodar O robô ele Basicamente como vocês já sabem Ele escaneia Todos O meu Eu coloquei aqui Eu fiz o filtro De todas as minhas ações Tá Pelo A gente fez o filtro dela aqui Deu Eu acho que a média De cento e poucas ações Mais ou menos Filtradas Ele escaneia Todo o meu O meu Observador de mercado Que é o MarketWatch Ele Escaneia todo O meu Observador de mercado Em busca das melhores Em busca das melhores Não Em busca de Opções de compra Tá Da 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 As possibilidades De entrada E vai fazer as entradas Sozinhos Assim que Que abrir O robô Se eu não me engano Aqui ele tá Ele tá previsto Pra começar Às 10 horas Às 10 horas Não Às 9 Entre 9 E 15 Ou 9 E 50 Uma coisa Sendo durante o leilão Já a partir Das 9 E 45 9 E 50 Tá Então agora sim Agora eu tô deixando ele ligado Aqui E vamos lá Deixa eu ver se eu faço a operação Tô acompanhando aqui pelo ProfitShark Tô acompanhando aqui Já o leilão já tá aberto Já tá Já tá no leilão Já vou dar uma olhadinha Quais são os Os maiores destaques Opa Rente 3 aqui Eu tô montado nela 2.22% Se abre nesse preço Essa é a variação teórica Vamos lá 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 Vamos dar esse ganho de uma vez Mostrar pra garotada Que se você tiver Max Collor E o 5 Cruzar Pra galera que tá montada aí 5 cruzando Tá A probabilidade Tô dizendo que vai Mas eu tô dizendo que a probabilidade É muito grande Né De que ele continue indo pra baixo Se Se Somente se O 10 Renko Estiver também pra baixo Olha lá como é que tá o 10 Agora já aparece O 15 Renko Estiver pra baixo O 15 Renko Fazendo um 2G O segundo 2G Não há queda Tá E De quebra Aí já deu ganho pra gente Então tá feito aí Questão de minutos Tá Em questão de minutos O tempo que eu tô gravando aí Foram 5 Foram 5 5 minutinhos Obedecendo a regra Agora Vou Lá para As ações Ficar de olho no robô Que hoje é a estreia dele Em conta real Tá Vamos ver A partir de hoje O que que ele faz Apesar que Se a Como eu falei Tô esperando aí A Tô esperando o pessoal da Terra Me dar uma resposta De uma De um De algumas coisas aí Que eu pedi pra eles Tá E aí eu vou tá Transferindo Toda A minha Todas as minhas Operações de swing trade Pra Terra Pra fazer com O Com o robô Cacete que Não precisa de olho A merda é essa Cara Sei lá Sei lá Onde vai ser esse negócio Vocês viram O clicar Não sei Onde vai ser esse negócio Não Tá feito então gente Abraço pra vocês Max Color neles Pessoal Tá começando Cês tão indo lá Seguindo aquelas salinhas de call Que os caras não sabem Se vai pra cima Se vai pra baixo Em que os caras Não colocam deles na reta Tem os caras Que nem clicar Clicam Cara Porra Bicho Eu tomei muito pau No início Cara Quando eu comecei Seguindo sala de call Bicho E eu achava interessante Porque no final Os caras sempre davam um jeito De sair positivo E eu tava sempre negativo E depois Do Max Color A coisa mudou E não mudou só pra mim não Cara A gente tem um grupo enorme Eu posso dizer que eu acho que hoje Mais de 600, 700 pessoas no grupo Não sei exatamente quantas pessoas tem no grupo Mas tem muita gente no grupo E a grande maioria A grande maioria A grande maioria Tá Já conseguiu Ter consistência Já conseguiu virar chave O maior problema De quem ainda não conseguiu É disciplina É stopzinho O curto Não segue o curto Não segue as regras Não tem paciência Para esperar As entradas Mas se você tem A regra A regra é clara E a entrada Valeu gente Valeu gente Abração aí Fiquem com Deus Tchau Tchau Max Color Os caras A única maneira De você ter uma chance Uma chance De ganhar De ser alguém no mercado De fazer acontecer Cara Enquanto você não tomar atitude Mudar Nada vai mudar Para você Enquanto você continuar somando Um mais um Seu resultado vai ser sempre dois Então está na hora De você tomar atitude Começar a somar Um mais um Mais dois Mais três Mais quatro Mais cinco E fazer com que seu financeiro Suba junto Cresça junto Que você tenha consistência Porque não adianta você ganhar um dia E perder dez Ou ganhar um dia Perder outro Ganhar um dia Perder outro Quando perde Perde mais do que ganha Você tem que ter um ganho consistente E isso Você vai conseguir Usando o Max Color Porque o Max Color Vai te ajudar Ele vai te mostrar Os melhores pontos De entrada Vai ter hora Que vai errar Claro que vai Não existe nada perfeito Mas na grande maioria Das vezes Eu tenho mostrado Para vocês aqui Uma vez Atrás da outra Que na grande maioria Das vezes É ganho É ganho Por que que é ganho Porque eu tenho disciplina Porque eu tenho paciência Porque eu sigo as regras E o Max Color É foda É o melhor indicador Do mercado Não tem pra ninguém Não tem pra ninguém Não tem pra ninguém É foda Max Color É foda Fim de papo Acabou Acabou Tá Então cara Se você ainda não Consigo consistência Nos seus trades Se você ainda Tá naquela De ganha Perde Perde Ganha 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 Perde Perde Ganha Cara Vem pra família Max Color A gente A gente tá Te aguardando Aqui A gente tá Te aguardando Aqui Tá Deixa eu ir lá Então que são aí 9 horas e 53 minutos Falta pouquinho Pra abrir o mercado De ações E as minhas Açõezinhas Aqui Nas que eu estou Montado Aqui Já estão esperando Pra ver Aonde Se eu consigo Pelo menos Dar alguma saída Hoje Que é o que me importa Tá bom Quero mais Essa porra Desse dólar Despenque Vai lá Pro Quinto Bicho Quero que ele Caia igual pedra Não sei se vai acontecer Mas é o meu desejo Tá Que ele despenque E que o índice Bom Exploda Pra cima Pra gente ter um lucro Enorme Essa é a melhor Parte Isso é melhor Pra todo mundo Um abração Fiquem com Deus Tchau Tchau